PAPO DE BOTEPO MACHO MOVIES Você gosta de Macho Movies? Eu não sei se eu gosto mais, mas a verdade é que esse é um subgênero que na década de 80, também nos anos 90, fez muito sucesso e hoje ele tem como representação maior a saga, a franquia Velozes e Furiosos. A nossa discussão de hoje no PAPO DE BOTEPO, edição 14, será exatamente para falar sobre esse assunto. Eu sou Túlio Dias, escritor, co-fundador do Cinema de Boteco e eu tenho aqui ao meu lado, ou quase isso, a Dani Pacheco. Olá. Tudo bem com você, Dani? Tudo bem, e você? Tô bem, tô bem demais, Dani. Você não tem ideia do ponto que eu tô bem, né? Imagina que você vai tentar fazer uma transmissão, dá tudo errado. É maravilhoso. O que você acha? Ah, acho que faz parte, faz parte da vida esses problemas. Problemas de problemas, conseguimos contorná-lo. Conseguimos. A gente é brasileiro, né, Dani? Brasileiro é isso. Me conta aqui, Dani. Essa semana, né, dia 1º de agosto de 2019, estreia o filme, o spin-off da saga Velozes e Furiosos, o Hobbes e o Shaw. Qual é a sua expectativa para esse filme? Então, a minha expectativa é de que ele seja que nem os filmes da franquia, assim, é um spin-off, né? Eu imagino que seja recheado de cenas de ação, muitas cenas de ação, aquelas, tipo, super sacadas, coisas que jamais aconteceriam na vida real. Mas também que seja um filme divertido, engraçado e com uma química ótima do Jason Statham e do The Rock, né? Do Dwayne Johnson. Eu espero isso. Não sei se vai ter a coisa da família, forte igual tem nos Velozes e Furiosos. Mas eu acho que o resto todo vai ter. Zé, você não tá entrando em cartaz hoje, infelizmente a gente não conseguiu assistir. Hoje não, Túlio. O programa aqui só vai ao ar depois. Real, tá vendo? Olha só, pra fazer as coisas ao vivo tem essa questão, né? É, enfim, né? Mas a gente tá gravando no dia 1º, por isso que tá... Exatamente. Tá bom. Então, com o lançamento do filme aí no dia 1º, estamos aí pra conferir essa parada, descobrir se vale a pena ou não. E eu quero saber, Dani, da bilheteria geral dessa franquia. O filme, o sétimo filme, se eu não me engano, foi o sétimo ou sexto? Foi o sétimo. Ele teve recorde absoluto, né? De bilheteria. O que você acha, assim, fazendo uma análise do Velozes e Furiosos ali, né? No box office. É uma saga muito lucrativa ou não é? É mega lucrativa, né? Se a gente somar todos os oito filmes que foram lançados até agora, a soma de custo, de orçamento deles, dá de mais ou menos 1 bilhão de dólares. E a arrecadação deles juntos é de mais de 5 bilhões de dólares. Então, só de arrecadação. Não tô contando venda de DVD, de Blu-ray, de outros produtos, né? Que acabaram sendo derivados, né? Camisa, boné, esses negócios, né? Não tô contando isso. Mas só de dinheiro em cinema, de arrecadação com ingresso, foi mais de 5 bilhões. Então, é uma franquia bem rentável. Não é à toa que eles têm até 10 filmes confirmados, né? Até 2021 tem filme. E ainda vão ter os spin-offs, né? Esse Robbins e o Shaw vai ser o primeiro. Eles vão fazer um teste. Vão ver se realmente vai dar dinheiro. Se der dinheiro, vamos ter vários, provavelmente. É uma mina de ouro isso aí. Zé, assim, me conta aqui. O que você acha dessa série do Veloz e Furioso? Você gosta? Ah, eu acho... É um filme divertido. É um filme que, assim... Quando eu vou ao cinema vê-lo, é mais pra diversão. Assim, eu gosto dessa coisa de... Eu não me importo do filme ser sacado. Eu sei que faz parte de Veloz e Furioso ser sacado. Então, nesse universo Veloz e Furioso, ser sacado é uma realidade. Então, eu não me importo com isso. Então, eu vou mais porque eu acho... As cenas já são muito bem feitas. A gente realmente se envolve. Eu gosto muito do elenco. O elenco tem uma química muito boa. E, assim, incomoda a gente. As histórias deles nos comovem. A química deles é muito boa. E outra coisa que ajuda também é um elenco muito diverso, né? Nós vemos atores latinos, negros, brancos, até asiáticos. Então, assim... Tinha a israelense, né? Que é a Gal Gadot. Que fez dois filmes. Dois ou três, né? Acho que ela fez dois. Então, assim... É uma franquia muito diversa. Então, acho que todo esse conjunto aí que acabou... Que conseguiu conquistar esse público enorme nesses últimos... Nossa, 18 anos, senhor. Que começou em 2001, né? O primeiro filme. Que loucura. Então, tá legal. Você falou isso. Você acha que... Qual é o ingrediente secreto do Veloz e Furioso? Uma franquia de 18 anos. E, cara, ele conseguiu o incrível de ter no seu sétimo filme o filme mais lucrativo. Que não é algo comum, né? É, mas o sétimo filme a gente não pode esquecer, né? Que o sétimo filme foi o filme que o Paul Walker tava gravando quando ele morreu. Que ele nem conseguiu terminar. Ele tinha gravado só as cenas mais dramáticas. E as outras cenas os irmãos dele completaram pra ele. Então, assim, é um filme... É similar à questão do Cavaleiro das Trevas. Que o Heath Ledger morreu antes do filme ser lançado. Então, quando o filme do Veloz e Furioso foi lançado... Então, tinha toda essa expectativa. Nossa, o Paul Walker... É o último filme do Paul Walker. Assim, que ele gravou... Assim, o último filme não. Assim, o último... Ele gravou... Ele não terminou de gravar o filme. Então, ficou aquela expectativa. Não, como é que vai ser? Como é que vai ser o fim do filme, né? Porque o ator morreu. Como é que vai ser esse final do filme? Então, tava essa expectativa. Então, acho que muita gente foi ao cinema assistir... Por causa disso também. Acho que aumentou. Porque se a gente for comparar as bilheterias dos filmes anteriores... Por exemplo... O primeiro filme de 2001 faturou 207 milhões. Ok, ó. Primeiro e tudo mais. Aí, teve o segundo, que faturou 236 milhões. Que já não teve o Van Diesel. Aí, o terceiro filme, Operação Tóquio... Não tinha nem o Van Diesel, nem o Paul Walker. Era um outro elenco. Que ele fracassou nas bilheterias. Faturou só 158 milhões. Aí, fomos ter o quarto filme em 2009. Que reuniu o elenco original. Aí, esse filme faturou 363 milhões. Aí, o quinto filme, que foi gravado no Rio de Janeiro... Já pulou para 726 milhões. Ele mais que dobrou as bilheterias do quarto. Aí, o sexto filme, de 2013... Já faturou 788 milhões. Aí, de 2013 para 2000... Aí, ia ser lançado em 2015 o sétimo filme. Aí, com a morte do Paul Walker, acabou adiando esse lançamento para 2017. Aí, saltou para 1,2 bilhões de arrecadação. 1,5 bilhões. 1,5 bilhão de dólares, na verdade. Então, tipo assim... Eu acho que esse pulo, esse salto... Foi uma questão do aumento da popularidade da franquia. Que realmente ela aumentou. E também a morte do Paul Walker. Aí, o oitavo filme, que foi de 2017... Ele faturou um pouco mais de 1 bilhão. Foi menos que o sétimo filme de 2015. Mas ele faturou menos do que ele. Porque já não tinha o Paul Walker, mas também tinha expectativa. Como é que vai ser a franquia sem o Paul Walker? Então, eu acho que teve vários fatores, assim... Que motivaram esse crescimento das bilheterias e tudo mais. Entendi. Eu fui olhar aqui... O terceiro filme é o mais diferente. É um dos que eu confesso, tá? Um dos que eu gosto mais. Acho que a direção ali do Justin Lee... Ele consegue contar uma história diferente. É quase como se fosse um spin-off, né? E funciona, cara. Eu gosto muito dele. E o sétimo filme, a gente tem que lembrar... Que era o James Wan dirigindo. O... Tem o Justin Lee, o James Wan. O Rob Cohen, né? Que fez o primeiro. Quem dirigiu o seis? Você lembra? Nossa, de cabeça não. Deixa eu ver aqui. O oito foi um cara chamado F. Gary Gray? Sim, sim. É o que dirigiu o Stray Out of Contents, não é não? É o seis foi o Justin Lee também, exatamente. É? Ah, tá. Mas, ô Dani, afinal, você não... Acho que não respondeu a questão do que faz essa série funcionar. Então, eu falei antes, So, de questão de... É a questão do... É... Da... 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 Da ação, né? É uma franquia que envolve, vamos lá, carros. Carros, tipo assim, cabulosos. Então, chama atenção. Ação. Ótimas cenas de ação. Então, isso também vende. A questão do elenco, que é um elenco que tem uma química muito boa, extremamente convincente. Eles convencem a gente de que eles são amigos, de que eles são uma família. Então, isso vende, que envolve sentimento. Então, a gente... É uma franquia com a qual a gente se envolve, não só por causa da ação, mas também por causa... Sentimental, uma questão sentimental. E tem a questão também do elenco ser diverso. É um elenco que tem brancos, tem asiático, tem negros, tem latinos. Então, é um elenco muito diverso. Então, eu acho que isso também chama atenção. Chama atenção de um público que se sente reconhecido ali. Olha, é uma franquia que abraça os latinos, que abraça negro, que abraça brancos, asiáticos. Tem assim, mistura muita coisa. Muitas pessoas. Então, eu acho que isso também chama atenção. E é desde o início. Desde o primeiro filme já envolve isso. Então, eu acho que é isso que chamou mesmo. Que acaba, eu acho que esse conjunto aí de fatores que acabou traindo esse público grande. É bacana você falar isso, porque o tema da nossa discussão aqui, a gente discutindo a pauta, a gente fala, vamos falar de Jornal dos Furiosos, mas vamos falar aí um pouco do cinema de ação, tentando lembrar um pouco do passado. E ali, falando, né, década de 80, 90, começo dos anos 2000, a gente tinha muito três caras que se destacavam acima de tudo. Quando falava em ação, a gente pensava neles. Que era o Silvestre Stallone, o Arnold Schwarzenegger, o Van Damme. E vamos lá, vamos falar quatro caras, que tinha o Bruce Willis também. Ela é, a gente pode voltar até antes, né, tinha o Bruce Willis, Marlon Brando, Steve McQueen, John Wayne, assim, é uma coisa que é antiga, assim, né, esse tipo de filme. Então, não, é realmente antigo, mas... Popularizou mais nos anos 80, foi a partir dos anos 80 que explodiu. Aí que a parada enlouqueceu, porra, era o Schwarzenegger quebrando tudo, era o Van Damme dando voadora, ficando cego e chutando o pessoal. Era uma loucura. E hoje, né, aqui, porra, 2018, esses filmes, eles acabam, quando a gente vai rever, né, eles ficam um pouco datados, eles são bem toscos. Você vai assistir o Stallone e Cobra, que inclusive tá disponível na Netflix, você ri, o filme é tosco, sabe? E aí, na hora que a gente faz um paralelo com o que a gente tem hoje no cinema de ação, a gente sabe que, porra, é o Vin Diesel, o The Rock, o Jason Statham, esses são os caras que destacam quando a gente vai falar de cinema de ação hoje. Tem o Kino Reeves, que tem o John Wick, também é outro grande destaque, mas eu acho que, acima do Jason Statham, só realmente o Vin Diesel e o The Rock. E aí, cara, o que você acha desse confronto, né, de gerações? O tipo de filme de ação voltada pra homens, vamos colocar assim, que era produzido com o que é produzido hoje? Eu nem gosto desse termo, né? A gente até chamou o podcast de hoje de macho, em filmes, né? Macho movies. Macho movies. É, eu acho tão feio esse termo, tipo assim, como se fosse, tipo assim, sinônimo de ser macho, ser homem. Pura testosterona. É, é tipo, é porque, né, se não for filme de ação e de luta, tiver explosão, não é homem, isso não é pra homem. Eu não gosto desse termo, não acho super machista. Mas, enfim, a gente... Não, mas a gente sabe, assim, assim, quando faz análise, né, os sites especializados fazem análise de público, realmente, de forma geral, o público que mais é atraído por esse tipo de filme, realmente, é o público masculino. Mas eu só não gosto dessa relação, falar, chamar, tipo assim, de macho. Chamei isso de filme de ação, é um filme de ação. Não quer dizer que é pra macho, né, que é macho que vai gostar disso. Ah, eu não gosto desses termos, desses termos machistas, preguiça. Deixa eu mostrar o quanto isso é exagerado, né? Porque são os caras que estão ali, super musculosos, os caras explodem, batem, matam todo mundo, conquistam a mocinha, que é sempre... Cara, as personagens femininas nesse filme são sempre muito ruins, já. Cara, é difícil ter personagem feminina tão mal escrita quanto nesse tipo de filme. E acho que junta tudo. Aí, na cabeça do cara, você fala, Nó, queria ser esse sujeito, porque ele quebra tudo e no final ainda leva a mocinha. Pois é, é o machismo, né? Tipo assim, é o sinônimo, né? Tipo assim, é o cara que tem que ser forte, musculoso, bonitão, cabuloso, e ainda pega as mulheres gatas, sabe? Tipo assim, e a mulher gata nesse tipo de filme, a mulher magrela, né? Barbie, modelo, sei lá. Então, tipo assim, eu acho muito tosco isso, mas enfim, né? Mas hoje, a gente tem... Você acha que ainda tem isso tão acentuado quanto era no passado? Ou a gente já tá trabalhando aí no nível melhor? Ah, cara, eu ainda vejo isso nos filmes, assim. Você sente, tipo, a ver, tipo assim, o perfil dos atos é o mesmo, assim. Pega lá o Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, você pega e compara ele com o Vandido, The Rock, Jason Stanton, ou é um cara... Os caras altos, ou se não for alto, os caras mega fortes que fazem coisas impossíveis. Esse perfil, esse físico, não mudou. Pra mim, não mudou em nada. É o mesmo... A imagem desse protagonista, desse herói desses filmes aí, macho, entre aspas, é o mesmo físico, não mudou em nada. Pra mim, o físico deles, pra mim, é o mesmo. Eu acho que... Eu acho talvez ter evoluído um pouco a questão dos elencos, dos personagens, alguma coisa... É uma coisa mais envol... Não sei. Velozes e Furiosos tem essa questão da família, do elenco mais diverso. Então, eu acho que isso aí mudou um pouquinho. As personagens femininas são melhores, mas elas ainda não roubam a cena. Se a gente for ver Velozes e Furiosos, os grandes protagonistas são os homens ainda. Sim. Mas, assim, as personagens femininas melhoraram, assim. Elas estão mais interessantes, elas têm um papel mais importante. A gente pega, por exemplo... Eu gosto muito da... Da personada da Michelle Rodrigues, que é a... Como é que ela chama? É a Lery. E eu gosto muito também da Ramsey, que ela entrou no sétimo filme, que é a Natalie Emanuel, que fazia Game of Thrones, né? Que ela fazia a amiga da Khaleesi. Esqueci o nome dela em Game of Thrones, que corta a cabeça dela. Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Isso. Ela é uma hacker, né? Então, ela aparece no sétimo filme, faz oitavo e ela estará no nono também. É uma personagem bem legal, assim, que tem um papel crucial. Tanto ela contra a Lery, tem papéis cruciais. Então, tipo assim, na franquia Velozes e Furiosos... Isso melhorou. As personagens femininas não são a Donzela em Perigo, a mulher loura, branca, alta... Mudou esse perfil, né? Que a gente vê a Michelle Rodrigues é latina e a Natalie Emanuel é negra. Mas, assim, acho que ainda melhorou na questão do Velozes e Furiosos, mas acho que é uma coisa ainda... Não tá tão diferente. O perfil, pelo menos, dos heróis, assim, pra mim é o mesmo. Eu não vejo muita diferença no físico e no que eles são capazes de fazer, não. Pra mim é a mesma coisa. Não sei. O que você acha? Não, eu concordo. Acho que o Velozes e Furiosos, ele tenta não ser igual ao passado, né? O DNA que ele tem ainda, assim, e quando você tem ali a Michelle Rodrigues, acho que é no quarto filme. Ela é tipo a vilã, né? Eu acho... É no quarto filme, não é? Sim, que ela morre, entre aspas, no final. Pois é, eu acho sensacional a participação dela. No primeiro filme também, ela é uma pessoa independente. Tem a própria esposa do personagem do Paul Walker. Então, assim, é legal. Mas, muito abaixo de você imaginar, por exemplo, o que a Charlize Theron fez ali no... A Charlize Theron, inclusive, é vilã, né? Sim. Mas o que ela fez no Atômica, que é um filme de ação porrada. O filme é muito do caralho. Então... Você assistiu o Atômica? Vi, claro. O Atômica é genial, cara. Achei incrível. É muito legal. É. E o Velozes e Furiosos não tem isso. Acho que a cultura ali é realmente... Até pelo que você falou, né? Você comentou mais cedo sobre a questão da mudança dos temas que a gente tem nessa série. Porra, começou como roubo de carro. Então, ou seja, você combinava ali... Tinha um lance sensual, sedutor, da objetificação, vamos colocar assim, feminina, no primeiro filme. E tinha as meninas todas lá dançando e tal. Assim, é o jeito que acontece realmente na vida real, né? Então, é o universo deles, é assim mesmo. Mas era trabalhado desse jeito, tinha a questão do carro. Era um filme de ação policial, muita adrenalina. E ao longo dos filmes, ele foi mudando, foi virar uma coisa de família, uma coisa mais de valor. É, virou um blockbuster, né? Virou um blockbuster também, né? As cenas de ação ficaram bem menos realísticas, né? Para o nosso mundo real. Para o mundo deles, virou. Até porque, pelo que eu sei desse Hobbs and Shaw, o Idris Elba, ele banca, tipo, como se fosse o General Zod do Homem de Aço, né? Ele é um vilão, super vilão. Sei lá, cara. O cara deve até voar, velho. É, tem uma das cenas do trailer do filme. Acho que é do trailer, né? Que eu fui no cinema esse fim de semana e passou o trailer. Era o Idris Elba numa perseguição com os dois e ele faz uma coisa lá, tipo assim, que é, tipo assim, pelo amor de Deus, sabe? Isso nunca aconteceria no mundo real mesmo. É nível, assim, é Veloz Furioso mesmo, assim. Só nessa realidade que aconteceria. Ele realmente é um super-homem ali. O Veloz Furioso, Dani, ele tem essa coisa da suspensão da descrença, né? Sim. Você lembra do sexto filme, se eu não me engano, aquela pista de avião era a maior pista de avião que já teve notícia na história do universo, velho? Não, e tem mais. Eu acho ainda pior, não só a pista de avião, mas a cena da ponte, que a Lery vai cair e o Van Diesel, ele pula de um lado da ponte e ele consegue pular e empurrar ela. E, tipo assim, tem um abismo gigantesco entre as duas vias da ponte, que ele salta e ele consegue empurrar ela de volta, sei lá como, sabe? É tipo... É um homem de ferro ali. Não, é. Na hora que a gente... Ele ainda vê essa cena no cinema, o cinema riu, tipo assim, what the fuck? É um filme que trabalha com um absurdo. Sim. E a gente compra a ideia porque faz parte. Sim, agora faz parte. É tipo 007, a gente sabe que naquela irrealidade ali, aquilo é possível. Pois é, mas é incrível como mudou, né? Que o primeiro filme não era assim. Até o terceiro, acho que até o quarto, não, o quarto acho que já... Não, o quarto já foi. É, o quarto já tocou o terror. Mas o 1 e o 2, e o 3, né, o 3 não tem muito a ver, são diferentes, cara. São filmes que prezam mais pela realidade. É, mas é porque eles estavam restritos a isso, era só uma questão de carro e polícia. Eu acho que talvez tenha sido uma das formas, porque quando teve o terceiro filme, que ele fracassou nas bilheterias também, porque também não tinha um elenco original que fez sucesso, eu acho que no quarto eles pensaram, vamos reunir o elenco original do filme que deu certo e ainda vamos dar mais ação. Então, mais ação é ter coisa, inevitavelmente é ter cenas mais sacadas, umas coisas mais erreais, pra ver se isso vende. E deu certo, por isso que eles foram só aumentando. E o filme foi ganhando cada vez mais dinheiro. Exatamente. Eu acho que isso vende mais mesmo. Dani, pra você, Velozes e Furiosos é o Mercenários que deu certo? Não, na verdade, acho que não devia nem falar de Mercenários, porque Velozes e Furiosos veio bem antes, né? O Mercenários, ele vem em 2010, o primeiro, né? Bem depois do primeiro Velozes e Furiosos, que é de 2001. Então, eu acho que é mais fácil falar, o Mercenários é um Velozes e Furiosos que não deu certo. Não deu certo, assim, é uma franquia que não faturou nem um bilhão junto, os três filmes que foram lançados até agora faturaram juntos 800 milhões, mas eles custaram 200 e 70 milhões, mais ou menos, juntos, os três. Então, não é tão rentável, assim. E eles estão, parece que estão, dá em desenvolvimento um quarto filme e tem até, inclusive, uma ideia de fazer uns mercenários com mulheres. Em inglês seria The Expandables, é uma coisa assim. Eles queriam fazer um filme de mercenários com mulheres mais velhas, mas, pois é, mas é só um plano, não tem nada confirmado, é só uma ideia deles. Mas eu acho que é uma franquia que não... que, assim, o público gosta, mas a imprensa, assim, Velozes e Furiosos é muito melhor recebido pela imprensa do que os mercenários. Os mercenários, eu acho que é uma franquia que não convenceu muito. Eu acho que esses dinossauros dos macho movies não convenceram, assim, o público, mesmo sendo sacado, assim, não convenceu. Eu não sei se é questão... Realmente, eu nunca vi os filmes dos mercenários, eu nunca consegui terminar de ver. Eu realmente não gosto. Eu acho que não envolve, o elenco não tem uma química muito boa, não é uma história que consegue cativar a gente, igual Velozes e Furiosos consegue. Eu acho que é por isso que ele falhou. É, eu faço a... fiz essa pergunta basicamente porque o Velozes e Furiosos 5, que já foi aquela, realmente, a primeira explosão que estabeleceu ali o universo, né, desses heróis, ele é um ano depois do Mercenários. E o Mercenários foi o filme que surgiu, já era uma ideia antiga, não sei se você sabe disso, Dani. O Tarantino, durante muitos anos, ele queria fazer o Bastardo dos Inglórios com esse elenco do Mercenários. Era o Stallone, o Bruce Willis, o Andrinho, o Schwarzenegger. E reunir todos esses caras. Acabou não dando certo, né? Então, o Mercenário já era um sonho muito antigo, de quem cresceu ali nos anos 90, vendo esses filmes, falando, nossa, vamos lá, vai ser legal. E, porra, quando o filme foi lançado, tinha uma expectativa gigantesca que, infelizmente, não foi correspondida. No entanto, se o Stallone, o Bruce Willis, o Schwarzenegger, o Van Damme, eles não deram conta do recado, tinha esses caras aí, liderados pelo Vin Diesel, o Paul Walker, os caras tocando o terror. Aí, quando chega esse quinto filme, a ideia é realmente, porra, Mercenários lançaram em 2010, legal, foi aquela coisa, ah, 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 ah. Aí, chega o Veloz e Furiosos 5, porrado, do caralho. O Veloz e Furiosos 5, junto do terceiro, é o que eu gosto mais, o 5 é fenomenal. E chega o filme, surpreende todo mundo, aí fica aquela coisa, né, a comparação inevitável. Porra, o Veloz e Furiosos aqui tá estabelecendo um mundo de heróis humanos diferente, ao contrário do que o Mercenários, que era a proposta, né? É muito doido isso, cara. Acho que o cinema de ação, infelizmente, muito felizmente, evoluiu e eu sou mais feliz agora vendo esse tipo de filme, né, como o Veloz e Furiosos, o John Wick, porque eu acho que eles conseguem, dentro dos problemas, dentro dos estereótipos, eles são menos nocivos do que aquilo que a gente cresceu vendo. E muitas vezes a gente mantém uma conexão com esses filmes exatamente pelo lado afetivo. Afinal de contas, a gente era moleque vendo o Stallone cobra, chamando o pessoal de cocô, tá ligado? Então era legal. Um filme que, ah, eu vou parar de ver, eu vou detestar o filme, nem fazendo, saca? Sempre vai ser divertido. Só que na medida que a gente envelhece, a gente acaba percebendo, né, problemas nessas narrativas. É, eu acho também que o público também vai ficando mais, não aceita qualquer coisa. A gente também tem uma mudança dos filmes que acompanhou também a mudança da sociedade. Hoje a sociedade não receberia bem esses filmes antigos que fizeram sucesso, né, com a gente, né, na nossa época fizeram sucesso. Então, assim, é uma evolução do ser humano que não aceita mais qualquer coisa, não seja só um tanto de explosão e tal, e que quer uma coisa mais desenvolvida, que é uma trama mais desenvolvida, né? É claro que se tem alguns filmes, assim, que acabam fazendo sucesso, sem ter muita coisa bem desenvolvida, uma história boa, nem nada. Mas não é igual antigamente, esses filmes já são, assim, ou você tem que colocar muita estrela e fazer um, 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 é, ter uma publicidade muito boa, e, e, mas você tem que ter uma história, pelo menos, que envolva, tem que ter alguma coisa que cative o público, senão não dá. Ah, igual o mercenário, você pega o mercenário, até o, é, tem um elenco de estrelas, é muita estrela e não fez esse sucesso que eles imaginavam que ia fazer. Então, justamente por causa disso, que tem que ter uma história além também, não é só o elenco de estrela, estrela só não vende filme, não mais. É, não sei se eu devo falar isso, mas, ah, é tipo quando o Flamengo, né, reúne grandes jogadores no time, sempre acha que vai render alguma coisa. Você acredita que vai funcionar algum dia? É, porque é igual, mas é tipo assim, é futebol também, é similar, assim, não adianta você ter um elenco no papel muito bom, se esse elenco aí não tiver química, igual o filme, se os atores não tiverem química, se eles não tiverem, né, esse entrosamento nas cenas e tal, igual um time em campo não tem entrosamento, os caras não sabem fazer jogada, não tem estratégia, o time não dá certo e o filme não dá certo. É bem similar o raciocínio, a lógica. Pois é, é porque aí no caso, né, só pra encerrar aqui a parte do futebol, é muito que na década de 90, o Flamengo também montou um super time e eu lembro que ele chegou a montar depois e todas as vezes que era o Flamengo que montava um super time, não dava certo, cara. E é um time de força e, porra, as últimas grandes conquistas não eram um grande elenco, né, um elenco recheado como tem hoje. Eu não acredito nisso no futebol, quando você tem um time de grandes medalhões, sabe, acho que não funciona e o Mercenários, acho que é mais ou menos esse caminho aí, não é todo mundo que sabe dirigir um filme com tantos atores, né, tantas pessoas ali precisando e querendo a atenção da cara. É, é muito ego, né, é complicado. É muito ego. É, é complicado. Dá, me conta, qual que é o seu personagem favorito na franquia Velozes e Furiosos? Então, os que eu mais gosto são as duas que eu falei, a Lery e a Ramsey, que é mais recente, e eu também gosto muito do, ô meu Deus, peraí, o Roman, que é o Tyrese Gibson, que ele é muito engraçado, eu achei ele hilário. Tá, mas eu fiz a pergunta errada. Peraí, você é time Vin Diesel ou você é time The Rock? Ah, não, não fica reforçando essas coisas, não, eu sou. Não, não tenho opinião sobre isso, não. Eu gosto dos dois, os dois são ótimos, os dois são ótimos. Eu não procurei saber, mas parece que rolou treta, né? Entre os dois. É, eu acho que o The Rock, ele nem tá no próximo filme, né? Ele não tá no próximo filme, não. Pois é. Mas não tem time, não. Acho que a gente não tem que falar desse trem, não. Eu gosto dos dois, acho os dois muito bons. Eu acho que os dois deviam estar juntos nos próximos filmes. Eu acho que eles são ótimos atores, assim, eu acho que eles são perfeitos pra franquia. E é isso, assim, pena se realmente teve essa rixa, que pena, né? Mas, assim, não tem de time, não, Túlio, não vem com esses trem, não. Não. Desculpa. Tô brincando, mas é, enfim. Me conta aqui, então, qual você, aliás, você comentou qual o seu filme favorito da série? Oh, eu gostei, eu gosto muito do primeiro, acho que outro dia eu até assisti ele, tava fazendo a televisão, eu parei pra ele ver de novo. O primeiro é muito bom, e o sétimo, eu acho que ele acabou, ele me comoveu mais por causa da questão do Paul Walker, né? Eu achei muito lindo o final que eles fizeram. Aquela música, eu achei linda, né? See you again. Eu achei um filme que ele mexeu mais com nossos sentimentos, assim, por causa do Paul Walker. né, porque era como a gente se envolve muito com a franquia, eles acabam meio que virando uma extensão da nossa família, né? A gente fica assim, nó, a gente quer, é como se fosse a nossa família no cinema. Então, o Paul Walker morrendo é como se a gente tivesse perdido um membro dessa família, né? Pros atores, imagina o que que foi, então. Isso é terrível. Então, eu achei que comoveu muito por causa disso, assim, o filme de 2015 acabou mexendo muito, assim, com a gente por causa do Paul Walker. É, então, acho que os que eu mais gosto, que eu mais, o 5 eu não vi o do Rio, mas o, eu não vi o 5, eu não vi, eu acho que nem o 5 nem o 4, eu vi o 1, o 2, o 3, o 6, o 7, o 8. O 5 e o 4 eu ainda não assisti, eu acho que o 5 eu vi algumas cenas, mas eu não vi ele inteiro, e o 4 eu vi só algumas cenas também, eu não vi ele inteiro. O 4 foi o que eu vi por último, eu tinha visto o 1, o 2, o 3, não, o 3 eu também não vi na ordem, não. Antes de ver o 5, aí eu fui lá atrás do 3 e do 4. Ah, entendi. É porque o filme, a ordem cronológica dele não é essa, né? O 6º, depois do 6º que vem o 3, né? Porque o 6º, a Gal Gadish morre no final e o japonês, eu esqueci o nome, ele fica, mas aí ele morre no final do 3, ele é assassinado pelo Shaw, né, que é o Jason Statham, aí a gente tem o 7º filme, o 8º, aí volta pra ordem, né? Mas qual que você gosta mais? Bicho, é aquela coisa, eu gosto muito do 5 e do 3. O 3 é porque ele foge muito do universo, sabe? A Vitória é boba, é um adolescente rebelde, num outro lugar, numa outra cultura, precisando assim, se reformular, tá ligado? Se reencontrar, buscar, entender quem é aquela pessoa que ele vê na frente do espelho, eu gosto disso. O primeiro, é especial porque, porra, eu vi no cinema, assim, ninguém nem imaginava que aquilo ali poderia virar o que virou, então, eu tinha pegada, filme de carro, eu não gosto de dirigir, eu não dirijo, mas, porra, era legal, né, a atmosfera de filme de carro, de roubo de carro, tocar o terror aqui, era bacana. E o 5º porque, cara, o 5º é de pirar o cabeção, tá ligado? Não só porque se passa num Brasil que é tipo a Costa Rica, mas... Não só por isso, mas... A junção ali, ter o The Rock chegando, quebrando tudo, ah, eu acho muito foda o 5, velho, eu gosto muito. É, vamos ver, né, se esse... Assim, o spin-off, ele foi até bem recebido, assim, ele tá com 71% em Rotten Tomatoes, é uma das notas mais altas da franquia, e tem 61% no Metacritic, que também é alto, se comparar com o resto da franquia, é um dos filmes mais bem avaliados. Então, assim, ele tem tudo, assim, a expectativa é de que ele fature, só nos Estados Unidos, neste fim de semana, entre 60 e 70 milhões de dólares. Aí tem muita expectativa pra ele fazer, assim, muita grana mesmo. na América do Sul, América Latina, aqui no Brasil, no México, no Reino Unido e na Ásia, especialmente na China, né, porque na China, os últimos dois filmes, o sétimo e oitavo, eles faturaram mais dinheiro na China do que nos Estados Unidos. Assim, junto deu praticamente uns 800 milhões de dólares, que os dois últimos filmes faturaram na China, é quase um bilhão. Então, assim, lá é uma mina de ouro pra Veloso e Furioso. Então, o Robson Show deve, assim, a expectativa é que ele faça muita, mas muita grana na China, no Brasil, no México, no Reino Unido, na França também, é um lugar que a franquia costuma atrair muito espectador. Então, assim, tem tudo pra dar certo, e com as críticas que estão, de forma geral, positivas, eu acho que tem tudo pra esse filme ser responsável por vários outros spin-offs, né, ele pode ter uma continuação, e enfim, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu tô ansioso também, quero ver se eu assisto logo, e... Vamos ver, né, se vai ter jeito da gente comentar esse filme, né, Dani? Ah, cacete. É, Dani, só pra encerrar, se você fosse dar uma dica de filme de ação pra quem gosta desse tipo de produção, né, desses macho movies, qual seria a sua dica? Ai, para de falar macho movies. Filme de ação. Ah, mas eu tenho que ter ironia na parada, viu? Mas você fala um filme de ação com um cara fortão, né, desse tipo, né, tá? Não, tipo assim, eu vou indicar uma fome, cara. Ah, tá, você fala um filme de ação, tipo, que é um protagonista ou uma protagonista que é, tipo, faz coisas incríveis e tem um, sei lá, que é foda. Não filme de ação, só puramente ação, tem que ter essa característica. Exatamente, exatamente. É atômico, é legal, mas eu gosto muito... Ah, Missão Impossível, assim, caixa? Eu gosto muito de Missão Impossível. Missão Impossível em caixa. Missão Impossível em caixa. Missão Impossível em caixa, Faust, que é a Rebecca Ferguson, sueca, eu acho ela uma personagem foda. Eu adoro ela. Então, assim, eu acho muito legal isso. Então, eu tô gostando muito de Missão Impossível por causa disso. Acho que é, se for desse estilo, é o Atômica, é bem legal. Não sei se ele vai ter continuação, porque acho que ele não fez tanto sucesso, assim, das bilheterias. Não sei. Eu não vi nada sobre continuação, não. É. Acho que a gente acabou de ter uma interrupção aqui, quase que vai rolar o negócio do plantão, tá ligado, da Globo. Não sei se a gente vai ter uma boa notícia ou não. Não, acho que o nosso plantão tá alcoolizado, não vai ter plantão nenhum, não. Bom, galera, vocês que acompanharam aí, essa foi a edição 14 do nosso Papo de Boteco. Hoje, só eu e a Dani, só a Dani e eu, a gente falando, querendo ninguém aqui participando com a gente, né, não foi porque deu merda, a gente é brasileiro. Mas, Dani, quais são os recados finais aí pra galera? É, eu acho que é isso. Vão assistir esse filme, vão ver se as críticas realmente vão... Se a gente vai concordar com a imprensa de forma geral, que o filme é legal, tem, né, os ingredientes pra seu sucesso. Eu tenho expectativa de que vai ser bom, eu gosto de Jason Stater, eu gosto de Dwayne Johnson, eu acho que tem tudo pra dar certo. E é isso, eu espero que esses filmes de ação aí específicos, né, que tem esses personagens fortes que fazem coisas impossíveis... É, não vou usar esse termo machista, não. É, mas eu espero que eles continuem melhorando, assim, que tenham personagens femininas e elencos mais diversos que nem Veloz e Furioso tem feito. Mas que tenham personagens realmente, que um dia a gente tenha um filme, tenhamos franquias, que tenhamos mulheres com papéis, assim, mais protagonistas, digamos. Porque Veloz e Furioso melhorou muito, assim, como eu falei, tem umas personagens que são muito interessantes, mas ainda não são destaques, ainda são os homens, ainda que são. Então, e é os homens, assim, é os caras mega fortes e bonitos e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que ainda tem que mudar, assim. Mas é uma coisa que só vai mudar quando a nossa sociedade mudar. Então, a gente tem que esperar um pouquinho. Mas é isso. Gente, o Paul Walker era lindo. Eu acho o Van Diesel bonito. Eu acho que é uma coisa também de carisma. Eu acho que eles têm tanto carisma, que às vezes o cara, o físico deles não são, tipo, Brad Pitt, Tom Cruise, esse físico maravilhoso. Mas eles têm tanto carisma e personalidade que acaba que chama atenção. Entendi. E eu acho que o elenco do filme tem isso. Entendi. Justo. Bom, essa aqui foi a nossa discussão número 14 do Papo de Boteco. Espero que você que esteja aí ouvindo tenha apreciado. Se inscreva, né, pra acompanhar aqui o nosso feed no Spotify, acompanhar nosso trabalho toda semana. E cola aí no canal do Cinema de Boteco, lá no YouTube. No site também tem sempre novidade. E tamo junto toda semana com uma edição diferente. Grande abraço e até logo. Você ouviu o Papo de Boteco. Você ouviu o Papo de Boteco. Onde está a próxima. E aí E aí Obrigado.